Já estamos de volta com atualidades, iniciando nossa temporada 2014 e vamos continuar acompanhando a entrevista com o Robson Almeida. Então, como eu estava dizendo, o público reconhece e é uma responsabilidade muito grande entrar na casa das pessoas com conteúdo de qualidade, porque as pessoas não comentam só eu assisto, elas dizem o que assistem. Então, no caso do telejornal, é um trabalho ainda mais importante e delicado, porque é você saber que informação está sendo divulgada, de que forma, porque as pessoas cobram. Isso é muito interessante, como você estava falando, que as pessoas cobram, porque a gente, com frequência, a gente é abordado na rua e as pessoas, que são, no caso, os telespectadores, vêm nos indagar e interagem conosco em relação àquela determinada notícia. E sugerem pautas, olha, você resolveu a luz daquele bairro, no meu bairro não tem também. Justamente, eu passei por lá onde você falou e foi resolvido, olha aqui, fala do meu também, leva a sua equipe lá para poder fazer uma cobertura, para a gente poder cobrir. E não só envolve municipalidade, envolve as prestadoras de telefonia, de água, de luz, enfim. É um jornalismo cidadão que é algo muito difícil de ser feito, que na TV Aberta é feito três vezes por dia, as nossas emissoras de TV Aberta tem três jornais por dia. Na TV acaba uma linha de produção menor, mas há também o interesse em que é uma edição por dia. Todos os programas têm uma grande quantidade de reprisos, o jornal é um só, com uma única exibição por dia. Diariamente, assim como o programa de esporte também, você tem que estar ali em dia com a matéria. São coisas factuais que você não pode deixar. Existem, claro, matérias que você às vezes deixa na gaveta, não é... Pra ser, essa gera cultural, essa coisa. Ojo, ojo, isso é inevitável, toda emissora de televisão... Mas o factual, ele é o que alimenta. É o que alimenta, é o que as pessoas passam pela rua, vem a equipe atuando, filmando, o repórter cobrindo e querem ver o resultado daquilo no final do dia no telejornal. O que faltava na TV por assinatura, com a chegada da terceira via TV, com a chegada desse telejornal, faltava essa coisa da TV a cabo, parar de ser só entretenimento, né? E em um determinado momento tem um jornal de bancada, que não está interessado em comentar, está interessado em fornecer, que é a função básica que inicialmente é fornecer. É fornecer. Eu tenho até a liberdade de alguns comentários. Tem certos crimes básicos, certas situações que não podem passar simplesmente com uma notinha. É, e isso me deixa muito feliz, muito realizado profissionalmente, por ter encontrado dentro da emissora, da presidência da emissora, quando me convidou para poder vir participar do processo de implantação e dirigir a emissora, para que eu pudesse ter esse tipo de liberdade dentro do cenário jornalístico, de fazer um volta-locutor e eu poder colocar o comentário da minha forma. É claro que eu sempre tento, antes de comentar, quando eu sei o conteúdo da matéria, eu me aprofundo nela, pesquiso, para que a gente tenha um comentário sempre coerente, para que você não agrida. Não, mas é lógico. Não é o objetivo. De jeito maneiro, de jeito nenhum. Então, é sinal de que estamos no caminho certo. Ainda engatinhando, falta muito. Falta, falta. Nós estamos no caminho certo. Eu acho que vai faltar sempre. Vai faltar sempre. Que bom. O dia que não faltar mais, eu não sei o que será de nós. Porque a gente tem que estar sempre preocupado em se esmerar cada vez mais. É aquilo que eu costumo falar com vocês, nas nossas reuniões, que a gente se reúne com todo mundo. E eu costumo sempre pregar isso. A concorrência é muito salutar. Ela nos obriga a termos sempre a obrigação de estarmos sempre empenhados no intuito de verificar os erros, de fazer o acabamento, fazer revisão, antes do produto e o produto final vir ao ar. Porque a concorrência existe e é por isso. E é para isso mesmo. É uma competitividade sadia, com respeito, respeitando sempre os nossos colegas das outras emissoras. Somos colegas de profissão. Eu, praticamente, tenho muita gente nova aí. Mas a maioria, eu já trabalhei com todos eles. São todos nossos amigos. Agora é aquela coisa. Amizade é uma coisa, qualidade de trabalho é outra. E o funil quem faz é o público, não somos nós. Nós estamos aqui vendendo o nosso piche. E é muito sacrifício, é muita luta, mas é gratificante. As pessoas abraçaram com todo carinho o projeto. Então, isso é combustível. Não tem dinheiro que pague a alegria das pessoas ao nos abordar para cumprimentar, para falar que é assim. É verdade. É verdade. Eu assisti o seu programa essa semana, Antônio. Qual o nome daquele cara que você entrevistou? Que carreira bonita que ele tem? Que história de vida bacana que ele tem? Isso é muito gratificante para a gente. E é na área de comunicação. É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço a você. Agradeço a você que está aí em casa pela sua audiência, pela paciência de ter nos assistido. Hoje o Robson saiu da bancada do Terno para bater o palco. É, estou mais despojado, estou um pouco despojado hoje. Mas foi um grande prazer estar aqui participando de você, do seu programa, junto contigo. Um grande abraço para a Isaura também, que é a responsável, por trás dos bastidores, do sucesso desse... É a equipe de dois. É a equipe de dois, o sucesso desse seu programa. E eu me sinto muito, muito honrado por ter te inspirado. Ah, com certeza. Eu acho que estou chegando no final da minha carreira. De forma alguma. Você era muito jovem. Eu era, realmente, eu era muito jovem quando comecei. Ali nessa imagem da TV Planeta, você tem 20 e poucos anos, quer dizer. É, eu tinha ali em torno de 25, 26 anos de idade. Quem começa cedo, cria raiz de noticiais, isso é muito bom. É, naquela época eu já fazia a bancada do jornal. Isso é muito interessante. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, da nossa profissão. E é com muito respeito. E me sinto muito lusangeado de poder estar aqui hoje no programa com você. Prazer todo meu. Que vem de outra safra e a gente poder estar trabalhando junto. É um grande prazer. Duas ótimas entrevistas abrindo a nossa temporada 2014 do Atualidades. Eu não posso deixar de encerrar o programa agradecendo as pessoas que me abordaram nesses dias em que nós estivemos de férias. As pessoas que comentaram que assistiram no ano passado, deram sugestões. Enfim, eu agradeço muito o carinho de todos. Pessoas de todas as idades que, mudando de canal, encontram atualidades e nos prestigiam. Programa, mais uma vez, feito pra vocês. Vem mais uma grande temporada feita pra você, que nos prestigia aqui, na Terceira Via TV. Então é isso. Até a próxima.